Bom dia! Segundona por aqui, né? Já quero pedir que você é novo por aqui, inscreva-se no canal se gostar do conteúdo, ative o sininho das notificações, né? Basta notificar novos vídeos e deixa aquele like, né? Pra fortalecer o canal. E hoje eu vou fazer com vocês aqui, né? Um vídeo de faxina, né? Dá uma faxina bem caprichada nesse caso, tá precisando. E vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês como é que tá, né? Tá bem bagunçado mesmo, né? Vou dar agora a pouco. Dá uma bagunçinha aqui, a roupa aqui puxando, que eu tenho que organizar. Bem bagunçada. Aí aqui eu tenho essas roupas pra estender, né? Que eu lavei ontem roupa bastante, né? Domingo eu lavei bastante roupa. Aí eu coloquei aqui dentro, porque como tá aqui, eu vou deixar meio enjoado que chove direto. Eu deixei aqui, caso chovesse, né? Não ia molhar mais. Então, tá aqui, né? Que eu vou colocar lá no varal. Aqui no quarto das crianças também, preciso arrumar. Tá bagunçado aqui, mas tem que colocar as colchinhas no lugar, né? Tá bagunçado aqui. Tá bagunçado aqui. Aqui já tem uma pessoinha que tá aqui, a gente já entrou pra dentro, né? A Libra não tá dormindo. Tem que arrumar o sofá. Eu tenho que também lavar o banheiro. Tem que arrumar também, preciso limpar a cima dessa geladeira também, tá? Só pó. A louça aqui não levantou, já deu uma lavada aqui na louça. Tem que guardar essa louça. Tem que arrumar aqui o armário também, que tá bem bagunçado. E aqui eu tô cozinhando um arrozinho pra me dar pros cachorros, né? Porque estavam doentes esses dias os dois, né? E aí eu tô dando um arrozinho pra eles, que é bom dar arroz e frango, né? Pra eles. Até ficarem melhor. Porque eles não querem a ração, não. Então aqui depois é só organizar isso daqui. Lavar esse pouquinho que tá aqui dentro do pé. E guardar isso daqui. Então, bora lá. Vou começar primeiro estendendo as roupas, né? Aí eu tava esquecendo também, arrumar aqui esse quintal, né? Limpar aqui, porque os cachorros fizeram a maior da bagunça. Ali tá o tanquinho, né? Que eu prestei ontem. Peguei o tanquinho da minha nora, peguei a centrifugada. Então agora, vou lá estender as roupas. Já estendi todas as roupas. Aí esses varalzinhos eu até ia colocar lá, esticar ali. Mas eu vou deixar aqui mesmo, por enquanto. Vou deixar eles aqui mesmo. Qualquer coisa depois mais eu coloco lá, caso precise. Se for demorar pra secar. Mas acho que não vai demorar, que o sol já tá saindo por aqui. Então, bora lá começar lá dentro agora. Tô aproveitando que o tanquinho ainda tá aqui ainda. Eu vou tirar essa cortina pra me lavar. Porque faz dias que eu lavo ela. Eu queria subir aqui. Eita! Na verdade, eu tenho que deixar aqui, né? Vou lavar ela, que não ela seca rapidinho. Aí o lençol eu não vou trocar, porque eu já troquei ontem, né? Aí eu vou colocar só uma polxa aqui nela. Eita! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A sala, também já bagunçaram, mas tá organizadinha, tá? Mais ou menos, né? Aqui, o quarto das crianças. Tá tudo arrumadinho. Deixa eu só agarrar isso aqui. Então, é isso, pessoal. Aí, vai ter o próximo vídeo aí, né? Que vai ser organizando guarda-roupa, porque eu preciso guardar aquelas roupas. Que eu saí, né? Não tive tempo de arrumar. Tive que resolver alguns assuntos aí. Já bem me atrasando, né? Mas, como eu não podia deixar sem conteúdo no canal, eu vou mandar assim mesmo, tá bom? Então, é isso. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Pra ser notificado de novos vídeos. E deixa muito like pra nós, né, Mariana? Pra fortalecer o canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.